Selva! Olá, tudo bem? Sou o Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. Falaremos sobre tipos de trilheiros. É, as mais variadas espécies. É, ter uma longa e breve pesquisa durante horas e horas de minutos e descobrir mais alguns tipos. Então, anotamos e vamos trazer para vocês. A gente se identificou com alguns. Aí, quando a gente estiver comentando sobre o que a gente se identificou, a gente vai falar. Ele se identificou com todos. Quase todos. Quase. Não todos, né? Eu só com um. O número 1 da nossa lista aqui, que nós fizemos, essa coisa linda, maravilhosa, é aquele famoso contador de histórias. Tudo ele participou e ele ama falar de suas lendas. Mais conhecido como? Forrest Gump, o contador de histórias. É o cara que já fez centenas de trilhas e adora contar os causos de suas trilhas passadas. Ele necessita sentir a... Se ele não contar, ele morre. É isso de cara. Ele tá nessa trilha hoje, mas já tá contando o que passou. Não, mas essa trilha é uma trilha que eu fiz antes. Nossa, ela é diferente. Sabe? Ele é esse tipo de contador de histórias. É, na minha última trilha ou na última vez que eu vim aqui. É. Isso aqui é diferente. Na última vez que eu vim aqui, essa árvore não era desse tamanho. É, é um broto. Eu já tenho 17 anos. Bem isso, é. Mas é legal. Serve pra gente dar risada também, porque a gente sabe que boa parte dessas histórias são exageradas, sensacionalistas. Ou que a gente não deve chamar na próxima. Ah, mas é legal também ter um forte gambi na turma. Sim. E tem os vegetarianos. Nada contra os vegetarianos. Não, não é uma questão ofensiva, não. É aquele cidadão que vai fazer a trilha e toda flor que vê quer comer, se tem fruta quer comer, quer comer a vegetação toda do local. Nossa, eu conheço essa panca. Essa panca aqui é saborosa. A gente tá comendo. E mete a boca lá. Eu normalmente quando vejo morango silvestre, eu como. Eu vou lá e como mesmo morango silvestre. A única coisa que eu já consumi no mato, assim, foi limão. É, limãozinho. Limãozinho é da hora. Agora tem coisas que, sei lá, eu prefiro não mexer, não. Deixa lá. Tô levando minha comida. Ah, olha o hibisco, eu vou levar pra fazer chá. Ah, não, mas se eu ver hibisco, aí eu não aguento. Eu pego. Eu gosto de hibisco. Então é bem assim, tá vendo? Eu tomo hibisco. Mas eu vou roubar pra trazer pra casa, não pra consumir na trilha. Hibisco faz mijar. E tem os paparazzi. Aquele paparazzi natural. É o paparazzi natural, que ele não aguenta ver algo se movendo. Se tem um ser vivo ali se mexendo, ele quer parar pra tirar foto. Você tá lá na trilha, olha. E sai tirando foto. Do pássaro. O pássaro cai mesmo. É. Vou passar ali, tira foto. Ah, olha uma minhoca. Olha, uma rãzinha. Aranha, nossa. É o cheiro de paparazzi. Ficar tirando fotos, selfie. É um cara louco da... É o louco dos seres vivos, né? Que ele gosta de tirar foto dos bichos. Paparazzi biólogo tinha esse nome. Paparazzi biólogo. Boa. Legal, legal. Paparazzi natural. O paparazzi. O Bill Grills é aquele que é a prova de tudo. Aquele que não conhece, né? Esse cidadão aí. Doidão. É. É a prova de tudo. Aquele rapaz. Ele... Não ele, né? Necessariamente. Esse tipo de trilheiro é aquele que sabe olhar as horas pelo sol e navegar pras estrelas. Se orienta pelas estrelas e pelo sol. Ele também é um cara que mete o louco, né? Doidão. É. Vai pra cima. Nossa, este... Este verbo desse... Desse... Desse tronco aqui é comestível. Muito bom. Aí você fica tipo... Aí quando vê não tronca. É um bicho morto. É. É bem essa ideia. Que nojo. Assim, é um cara sobrevidencialista, né? Ou que paga de sobrevidencialista, né? É o melhor que paga de sobrevidencialista. Não estamos aqui nem falando mal nem falando bem. Estamos só citando. É... É uma questão de... É... Como eu posso dizer? Identificar o tipo de pessoa, o tipo de trilheiro, de uma maneira descontraída, de uma maneira divertida e dando um nomezinho metafórico pra eles. É. É isso. Não é nada pejorativo, não é nada pra zombar de maneira alguma. É só uma brincadeira saudável. Aí você tá lá fazendo trilha com seus amigos, aí você identifica o cidadão falar. Ah, você... Você é o Forrest Gump. Ah, você é o trilheiro vegetariano. Entendeu? Você é o trilheiro... Meu Deus. Paparazzi. Paparazzi natural. Não pode ver um bicho que quer tirar foto. Outra trilha tem vários tipos de trilheiros. Seres humanos são diferentes e cada um reage de uma maneira. E é legal. É legal colocar nome, comentar, conversar e ver as... O modo que a gente tem pra reagir às situações. Algumas pessoas reagem. querendo tirar foto, outros querendo comer tudo. Ou querendo se matar. Bom... Se matar. Temos também o trilheiro Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Vai de uma cor... E volta de outra. Só que esse aí, esse Michael Jackson das trilhas é o oposto do Michael Jackson real. O Michael Jackson, ele... Por conta do vitíligo, ele era negro e ficou branco. No caso do trilheiro, ele vai branco, amarelo, páligo e volta negro. Ou eu. Eu vou branco e volto vermelho. Roxo parece um boto. Volto um boto. Volto um boto. Volto vermelho. Volto um camarão. Ou um... Doce de mucotó. Eu não... Branco e rosa. Eu não queimo, não. Quer dizer, difícil. Eu volto... Dependendo. Se eu tomar muito sol, eu não mudo de cor. Eu fico... É... Ferrada à noite. Eu tenho insolação. Insolação. É uma bosta. Bom... Se você já viu algum desses trilheiros em seu grupo, ou já identificou, ou você mesma se identificou... Se identificou? Comenta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Curta o nosso vídeo. Compartilha. Se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Nós pretendemos ainda fazer outros vídeos falando de outros tipos de trilheiros também. É... É variado. Muito variado. Então... Salva!